O governo do estado encaminhou uma nova proposta ao CEPERS Sindicato. No final da tarde desta terça-feira, representantes do governo e da direção do Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul estiveram reunidos na sede do CEPERS. O documento encaminhado possui pontos que foram acordados durante o encontro. O secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Branco, o secretário da Educação, Ronald Krummenauer, o líder do governo na Assembleia, deputado Gabriel Souza, e a secretária adjunta da Educação, Yara Wortmann, representaram o governo na negociação.